Olá a todos, eu sou o Julio Ponsa e você esteve comigo nesse 2022. Você comprou a Ponsa e o Tolkien, você comprou a churrasca e o Tolkien e nós estivemos juntos. Mas em 2023 tudo mudou. Quero agradecer a todos os meus investidores pela oportunidade de confiança de dar um rendimento garantido de 600% em 2022. Não foi uma grande surpresa, mesmo assim estou grato por isso. Vocês embarcaram comigo nessa jornada e agora começamos uma nova jornada. 2023 vem com muita novidade por aí. Durante as festividades de fim de ano eu me descobri vegano e decidi liquidar todas as minhas posições em churrasco Tolkien. Algumas pessoas vão me criticar e dizer que eu vendi minhas posições porque em janeiro não existe churrasco e que eu só vou voltar no carnaval. Mas isso é uma mentira de pessoas que querem me criticar. Não acreditem nos meus inimigos. Eu virei vegano, eu virei vegano, eu virei vegano. Eu quero ser fiel aos meus valores e acredito que essa é a decisão certa a ser tomada. Mas isso não significa que eu esteja saindo dos negócios de investimentos. Longe disso. Ainda acredito no potencial do mercado de criptomoedas. Estou ansioso para o que 2023 tem a nos dizer. Mais uma vez desejo a todas as inimigas vida longa e que elas vejam cada dia a nossa vitória. Porcos são amigos, não são alimentos. Um feliz ano novo a todos e seu rendimento em 2023 agora é garantido e sustentável. Joey Ponzi SG 2023.